Quero fazer uma referência também especial ao governador Geraldo Alckmin, que durante o seu governo deu muita força para a coleção. E dizer, em especial, o governador José Serra, que nesses três anos tem sido um grande entusiasta, não só da coleção Aplauso, mas de todos os livros que a gente tem editado na imprensa oficial. E muitas vezes o governador Serra me chama para propor, para sugerir e para orientar com relação às nossas edições. Quero agradecer todos os autores, principalmente os autores da Aplauso, que têm feito com muita dedicação esses livros todos. Muito obrigado. Falando em autores, a gente pediu para a Tânia falar em nome de todos. A gente não consultou, tá? Não foi assim tão democrático. Nem ela tem procuração. Mas é a decana, né? Eu sou. Olha, aí eu vou ser breve. Olha, eles me pegaram de surpresa quando eu cheguei aqui. O ofício da gente é escrever. Mas eu queria dizer que eu acho que é um privilégio, uma honra e um prazer participar da coleção Aplauso. Eu acho que todos os meus colegas aqui concordam com isso. E a coleção chegou, tem 200 livros. Vamos para o mil? Estamos aqui para isso. Obrigada. Representando os biografados, eu gostaria de chamar o Mauro Mendoza. E eu quero dizer que é uma honra para todos nós, eu acredito que eu estou falando em nome de todos, estar na história do teatro, da televisão ou do cinema brasileiro. A coleção Aplauso é um orgulho para o Brasil. Então, é uma satisfação imensa. Eu acho que eu represento todos quando falo isso, estar participando desta coleção. Muito obrigado. Agora, nós vamos ouvir as palavras do José Serra, governador do Estado de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Só queria me congratular, congratular com os autores e os biografados. A coleção foi feita de uma maneira inteligente, porque os autores são, creio que a totalidade, posso estar enganado, jornalistas, que têm um sentido de reportagem, de didática e, ao mesmo tempo, de profundidade também. E é uma coleção que pegou. Não foi criada no meu governo, foi criada no governo do Alckmin, em 2004. Eu, quando encontrei a coleção, fiquei muito entusiasmado. Tive apenas uma contribuição, que foi a de sugerir uma tiragem em capa dura, para poder ficar na biblioteca das escolas. Nós passamos a distribuir para as bibliotecas e exemplares com capa dura, porque com capa normal dura seis meses e acabou. E eu vejo, ou vi em várias escolas, o interesse dos alunos. Na verdade, é uma coleção de história, contribui para a compreensão da nossa história, através dos indivíduos, das pessoas. Esse é até um enfoque diferente dos historiadores. Ao mesmo tempo, a nossa memória cultural, que, sem nenhuma teoria, ela fica exposta, através da vida de cada autor, ator, em alguns casos, daquilo que produziram, porque não é só a biografia, mas há também peças, até no caso do Chico de Assis, literatura de Cordel. Roteiro. Fiquei muito feliz de te ver aqui, Chico. Queria, através de você, cumprimentar todos os autores, atores, que estão biografados aqui. Bem, é isso. Só quero dizer que eu também estou orgulhoso de, no governo do Estado, dar apoio e ter contribuído para expandir uma coleção que eu já encontrei. Agora, o fato é o seguinte, se há um autor disto tudo, o autor é o Uber Alqueres. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. 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 Obrigado.